Ae, oi, oi, ah, turudum, dum, dum, naquele pique, né Natá? Revelação de Belo Horizonte, porra Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem manda na buceta é tu, mas quem comela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem manda na buceta é tu, mas quem comela sou eu DJ Natá! Mas quem comela sou eu Revelação de Belo Horizonte, porra É DJ Natá, caralho! Vai tomando, vai tomando, tô tomando, tô tomando, vai tomando o canão Vai tomando, tô tomando, tô tomando, vai tomando, tumando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando o canão Vai via prostituição Vem pra prostituição Você tá cachê de ódio Soca no teu bullsetão Vem pra prostituição Prostituição Tira foto, grava, joga no tiktok Com pente adaptado e mira a leisina Glock Tira foto, grava e joga no Tik Tok Com pente adaptado e mira a leisina Glock Tira foto, grava e joga no Tik Tok Com pente adaptado e mira a leisina Glock E mira a leisina Glock Tu tá no baile de favela, caralho! Caralho! Desce a porra da xereca! Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce a porra da xereca! Sobe com a xereca! Desce com a xereca, no pau vem de perna aberta Desce a porra da xereca! Sobe com a xereca! Sobe com a xereca! Tira foto, grava e joga no Tik Tok Com pente adaptado e mira a leisina Glock Tira foto, grava e joga no Tik Tok Com penteada pitado e mira a leisina glock Dia foto, grava, joga no tiktok Com penteada pitada pitada Revelação de Belo Horizonte, porra É o DJ Natal, caralho Mostra o Francisco como é que faz, menor É o Natal, porra